Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, começo os meus agradecimentos ao deputado Arculira por esta oportunidade de relatar esta medida provisória que, tenho certeza, todo o mundo cultural espera. Nós tivemos a Lei Aldi Blanc, que contou com a presença, o esforço do então líder do governo, hoje o presidente Arculira, e o esforço da nossa relatora Jandira Fegari, e tivemos sucesso. Mas é lógico e evidente que era preciso dar mais um passo. E acredito que, portanto, esta matéria é uma matéria que está sendo proposta pela medida provisória e ela não infringe absolutamente nada às normas da adequação orçamentária e financeira. Começo a dizer isso para que prestem atenção ao relatório com a autorização do presidente. Eu gostaria de começar pelo mérito e aí daríamos condição de explicar cada uma das emendas e também dizer que foi conveniente e oportuna essa matéria. Portanto, vamos ao mérito da matéria. Quanto ao mérito, consideramos conveniente e oportuna a matéria, de acordo com a Constituição Federal de 1988, seu artigo 215, que trata dos direitos culturais. Dispõe no parágrafo terceiro, incluído pela emenda constitucional nº 48-2005, que a lei estabelecerá o Prato Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a, primeiro, defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Segundo, produção, promoção e difusão de bens culturais. Terceiro, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Quarto, democratização do acesso aos bens de cultura. Quinto, valorização da diversidade étnica e regional. A relevância do PNC fica, portanto, evidenciada pelo texto constitucional em seus objetivos de duração plurianual. A primeira e a única edição do PNC foi concretizada por meio da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano Nacional de Cultura. Cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e da Outras Providências. Esta é exatamente a norma alterada pela medida provisória em discussão. Em seu texto original, a lei do PNC prevê que a plurianualidade é referida. A carta magna será de 10 anos. No entanto, devido ao fato do prazo estar vencendo, o Poder Executivo, corretamente, tomou a medida de prorrogar seu prazo por meio de medida provisória. Não apenas a concepção programática dos objetivos do PNC é essencial para justificar que o país não fique sem esse plano no ordenamento jurídico, mas também a operacionalização financeira do direito à cultura enfrentaria aspectos delicados caso o PNC não fosse prorrogado. Observe-se na Lei nº 12.343, de 2010, os seguintes dispositivos. Artigo 4º, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias da União e dos entes da federação que aderirem às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura disporão sobre os recursos a serem destinados à execução das ações constantes do anétrico desta lei. O artigo 5º, o Fundo Nacional de Cultura, por meio de seus fundos setoriais, será o principal mecanismo de fomento às políticas culturais. Artigo 6º, a alocação de recursos públicos federais destinados às ações culturais nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, deverá observar as diretrizes e metas estabelecidas nesta lei. Parágrafo único, os recursos federais transferidos aos estados, ao Distrito Federal e ao município deverão ser aplicados prioritariamente por meio de fundo de cultura que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura na forma do regulamento. Constrata-se aqui que o PNC é guia acompanhando dos planos orçamentários gerais do Poder Executivo. Para as ações de governo no âmbito da cultura e que a alocação de recursos públicos federais para a cultura devem observar as diretrizes e metas do PNC. Não havendo Plano Nacional de Cultura, portanto, o setor recaliria em perigoso vácuo no marco. Por fim, a extensão do prazo de vigência do PNC permite ao governo efetuar a consulta à sociedade civil, especialmente por meio das conferências de cultura, para que o próximo PNC, a ser editado, possa ser elaborado, seguindo sua dinâmica devida e seja consolidado em nova norma legal. Quanto às emendas apresentadas na comissão mista, as emendas número 1, a operação da lei número 14.017 de 2020, conhecida como lei Aldir Blanc, número 7, referente à Fundação Cultural Palmares, e número 11, criação do programa governamental denominado Programa Reflorescida Cultura, constitui-se matérias estranhas a dar medida provisória número 1.012 de 2020. A emenda número 2 amplia o prazo do atual PNC de 10 para 20 anos, o que no médio nos parece excessivo, dado o dinamismo da cultura e as diferentes necessidades e perspectivas surgidas conforme a passagem do tempo do planejamento de políticas públicas para o serviço. A emenda número 3 prevê sistema para que sejam operacionalizadas as destinações de recursos para a cultura com detalhamento que cabe mais apropriadamente ser estabelecido pela administração pública em normas regulamentares. A emenda número 4 acrescenta quatro parágrafos ao artigo 14 da lei modificada, nos quais determina ao Poder Executivo a realização de conferências de cultura, mecanismo já previsto no CAPT e no atual parágrafo único do referido dispositivo. Os detalhamentos que são incluídos na emenda referente à determinação do prazo para as conferências de cultura, as quais incorrem aspectos já mencionados na análise de constitucionalidades e no mérito cultural, não há por que ficarem limitadas ao último ano de vigência do PNC. Quanto à duração do plano, não parece ser adequado determinar que os próximos planos tenham obrigatoriamente duração intercional, até porque esta previsão pode ser simplesmente revogada por nova lei ordinária, por ocasião da confecção de novo PNC. No entanto, o parágrafo segundo da emenda número 4 pode ser acatado parcialmente com os seguintes aperfeiçoamentos de mérito, nos quais já se encontram sanadas as questões de constitucionalidade e juridicidade anteriormente apontados. Parágrafo segundo. No último ano de vigência de cada plano nacional de cultura, com o objetivo de aperfeiçoá-lo e elaborar um plano seguinte, a partir de instâncias e canais efetivos de participação social. O Poder Legislativo poderá promover seminários e debates do setor cultural em nível nacional, ouvidas entidades representativas da sociedade civil, cujos resultados serão encaminhados ao Poder Executivo. Por isso, nosso voto é pela aprovação parcial da emenda número 4 na forma do projeto de lei de conversão. As emendas número 6, 8, 9, 10, 13, 14 ficam prejudicadas por seu conteúdo idêntico à emenda número 4. No mérito, somos favoráveis a acatar parcialmente no projeto de lei de conversão a emenda número 0012 do deputado André Figueiredo. A alteração proposta no artigo 3º da lei do PNC realizar a avaliação da situação operacional das empresas do setor cultural e de economia criativa e implementar políticas especiais de estímulos direcionadas às atividades ameaçadas em virtude da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Com aperfeiçoamentos, parece razoável, pois responde a uma necessidade decorrente da pandemia, não prevista quando da elaboração do PNC vigente. Por sua vez, a correspondente atualização do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais é necessário, pela mesma razão, desse modo, no mérito cultural, nosso voto é pela aprovação da emenda número 12. Diante do exposto no mérito cultural, somos favoráveis à aprovação da medida provisória número 1012, de 1º de dezembro de 2020 e da aprovação parcial das emendas número 4 de 2020 e das emendas 6, 8, 9, 10, 13 e 14, todas de 2020, assemelhadas à emenda número 4 de 2020, na forma do projeto de lei de conversão anexo. Nosso voto é, por sua vez, pela rejeição a todas as demais emendas apresentadas na comissão mista. Conclusão do voto. Ante o exposto pela comissão mista, votamos. A. Pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória número 1012, de 1º de dezembro de 2020. B. Pede constitucionalidade, medicidade ou técnica legislativa da medida provisória número 1012, de 1º de dezembro de 2020, da emenda aditiva número 2 de 2020, da emenda aditiva número 4 de 2020 e em bloco de todas as emendas que reproduzem seu teor nos termos das rectificações e supressões propostas no parecer e da emenda modificativa número 12 de 2020. A ela apresentada, esperante a comissão mista, com a ressalva da emenda número 3 de 2020, por ser inconstitucional. C. Pela não implicação orçamentária e financeira da medida provisória 1.012, de 2020 e das emendas número 1 a 14. C. Pela aprovação da medida provisória nº 1.012, de 1º de dezembro de 2020 e das emendas número 4 de 2020 e das emendas número 6, 8, 9, 10, 13, 14, todas de 2020, assemelhadas à emenda número 4 de 2020 e número 12, acolhidas parcialmente na forma do projeto de lei de conversão anexa. D. 2. Pela rejeição das demais emendas. Sala de sessões, esse é o relatório, deputada Benedita Dacir. Senhor presidente, antes eu gostaria de dizer que todo o esforço foram feitos e eu quero agradecer de antemão a assessoria técnica, toda a cobertura que as lideranças deram para essa feitura, os entendimentos com o governo na feitura deste relatório. Então, eu considero que esse relatório tenha sido um relatório feito por pensamentos e várias mãos aqui na Câmara dos Deputados. Meus agradecimentos a todos e a todas e a Vossa Excelência por ter me indicado a ser a relatora deste projeto. Obrigado, deputada Benedita.